O Grêmio foi no Maraca, 3x2, olha, fazer gol, golaço de pênalti é difícil, mas o Suárez conseguiu, né? Cavadia, que personalidade, o cara é de outro patamar, né? O Grêmio venceu o senhor Farine Germano Filho. É verdade. E eu quero saber se o senhor tá triste ou tá feliz. Tô feliz. Como é que o senhor se coloca nessa situação aí? Meu querido Ribeiro, primeiro eu tô feliz, acertei na KTO ontem. E aí mesmo, cara, o sueco tá pelado. É, mais ou menos, porque eu acertei também que o Santos ia cair, o ódio era de 9. Ih, ó, temos churrasco aí hoje. Vai ter um queimar um lixinho, né, Ribeiro? É, isso aí, isso aí. Mas eu tô muito feliz com o Grêmio, sim, Ribeiro. Não poderia deixar de comemorar a campanha do Grêmio, como tu disseste, espetacular, extraordinária. Ninguém poderia imaginar que o Grêmio chegasse onde chegou. Eu me considero um campeão moral, campeão moral de 2023. Mas campeão moral, tu foi forte. Eu fui forte, campeão moral de 2023. E vou te dizer por quê, Ribeiro. Por quê? Vou te dizer por quê. Oscilar, todos os times oscilaram no campeonato. Renato, nesse momento, entrevista. Todos os times oscilaram no campeonato brasileiro. O Palmeiras oscilou, o Botafogo nem se fala. Enfim, todos os times, o Grêmio, o Internacional, todos oscilaram. E o Grêmio oscilou naquele jogo com o Corinthians aqui, que jogou 85 minutos com um homem a mais e não ganhou o jogo. Mas, Ribeiro, erros de arbitragem? Ocorreram vários no campeonato brasileiro. Uma arbitragem pífia, pobre, medíocre nesse campeonato. Aliás, faz tempo que nós não temos árbitros bons no campeonato. Mas, Ribeiro, o que foi predominante? O maior roubo que aconteceu em campeonato brasileiro. Vamos colocar o do Tinga junto para não dar, porque não está falando do Tinga e do... Tudo bem, 2005. Mas o roubo do Yuri Alberto, esse roubo nesse jogo com o Corinthians, ele foi decisivo. Porque esses pontos que deixaram de... O pênalti, poderia não ter convertido, não ter marcado o pênalti. Mas se o Grêmio ganha, o C, aquele roubo, foi o maior roubo da história, Ribeiro. O maior roubo da história do futebol moderno nos tirou o campeonato brasileiro. Mas o campeonato moral me serve. Eu estou feliz. O Grêmio está feliz. O torcedor do Grêmio está feliz. O torcedor do Grêmio está leve. E quero te dizer, Ribeiro. Estou muito feliz por ter tido o craque do campeonato, o Luizito Gênes Soares. O técnico do campeonato, o Renato Portaluppi. Ah, você já tem esse... Estou dando spoiler aí na eleição? Eu não tenho dúvida que vai ser isso. Eu não tenho dúvida que alguém vai votar contra o Renato e que alguém vai votar contra o Soares. Eu não posso acreditar que alguém vai... O Abel, extraordinário técnico. Mas olha o Abel, olha o Palmeiras. Palmeiras, 12 vezes campeão brasileiro. Olha o Grêmio, que ninguém dava um tostão furado pelo Grêmio. O Grêmio é vice-campeão brasileiro. O vice não vale na Vale. Vale dinheiro. Vale prestígio. Vale estar direto na fase de grupos da Libertadores da América. Ribeiro, eu estou feliz com o Grêmio. Mas estou ao mesmo tempo pensativo quanto ao ano de 2024. Pois é, aguarda, aguarda, aguarda. Vamos dividir a tua felicidade. Vamos lá. Tiago, eu estou te sentindo um pouco... Está passando bem. E rendeu um pouco cansado. Estou um pouco suando aqui, assim, né? Não, não. Você veio de viagem, né? Estou de boa. Chegou aqui, pousou, estava correndo e tal. Graças a Deus eu fui privilegiado com a oportunidade de ver, no maior tempo do futebol mundial, o gol que o Luiz Soares fez, né, no Maracanã, é para poucos. Saiu na cara do goleiro, deu um drible espetacular, botou para o fundo da rede. Que ano que o Grêmio teve, um ano espetacular, né? Um ano de Luiz Soares, aliás, muitos méritos a ele. Um agradecimento especial por ele ter jogado com a camisa do Grêmio nessa temporada. Eu tenho para mim que o Campeonato Brasileiro do Grêmio passa 80% nos pés do Luiz Soares, não passa na cabeça porque ele não fez nenhum gol de cabeça, né, com a camisa do Grêmio, com o Soares, né, brincadeiras à parte. Agora, tem um detalhe importante, né, Ribeiro? Se houvesse um merecedor do título do Campeonato Brasileiro, para mim é o Grêmio. Por quê? Mas não se trata de competição de mérito. Os botafogueses acham isso também. Não se trata de uma competição de mérito, se trata de futebol. E no futebol o Grêmio não foi campeão. Eu concordo com o Farid que houve um erro gravíssimo no campeonato, que foi o pênalti não marcado no Yuri Alberto, né, que é aquela bola na mão. Mas eu acho que o Grêmio não perdeu o título do Campeonato Brasileiro naquele jogo, tá? Se é que de fato o Grêmio perdeu este título do Campeonato Brasileiro... O Grêmio não perdeu o título do Campeonato Brasileiro. Não sei se o Grêmio... Acho que o Grêmio ganhou um vice-campeonato. Exatamente. Acho que o Grêmio não é um derrotado. Não. Se a gente ponderar sobre o título, eu posso trazer outros vários jogos aqui que, para mim, talvez sejam até mais impactantes do que aquele. Porque aquele é um lance da arbitragem, que é um erro crasso, ridículo, que não pode acontecer. Só que tem o campo também. Tem o Corinthians em casa, com um a mais. Tem o Atlético Paranaense, que o Grêmio tomou uma virada. O Santos na Vila. O Santos na Vila. Eu estou pegando só jogos mais do segundo turno agora, tá? O Atlético Paranaense é mais recente, o Corinthians é mais recente, tá? Mas, assim, é porque esse jogo do Corinthians, esse pênalti, é no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Tem um campeonato todo. O Santos é no primeiro turno também, o Goiás é no primeiro turno, o Vasco é no primeiro turno, o Bragantino, que o Diogo Barbosa entrega lá no primeiro turno, o jogo aqui contra o Fortaleza, que o Arthur não dá um pênalti, é primeiro turno. Mas é que todos têm um ser desse tamanho. Por exemplo, mas eu sou um cara que, para mim, a arbitragem é ruim para todo mundo, tá? Claro. Nós ganhamos um jogo em casa aqui que o Arthur não deu um pênalti para o Fluminense. E o Grêmio achou algumas vitórias também sem merecer. E o próprio presidente Alberto Guerra já disse isso várias vezes. É verdade. Então, assim, para mim, se houvesse um merecedor, não é um campeonato de méritos, é um campeonato de futebol. Mas se houvesse um merecedor, era o Grêmio. Ponto. Para mim, campeonato de futebol, o Grêmio perdeu. Mas o Grêmio não é um perdedor do Campeonato Brasileiro. Para mim, de todos os clubes do Campeonato Brasileiro, o Grêmio é o ganhador. Porque foi vice-campeão, disputando o título, ficou apenas dois pontos do campeão. Dois pontos é muito pouco, é quem disputou, de fato, o campeonato. Outros anos, nós já vimos distâncias maiores de 10. O próprio Grêmio tinha 11 pontos uma vez, perdeu o título e ficou numa distância maior para o São Paulo. Então, assim, para mim, o Grêmio é um vencedor deste Brasileiro.